Fala aí pessoal, e aí tudo bem com vocês? Aqui é o OPG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vim trazer pra vocês, galera, um Adam bem legal e leve de super-heróis. Desde adicionando heróis clássicos como Minha Aranha, Homem de Ferro, Superman, personagens do The Boys, da Marvel, desse e muito mais pra vocês. E além de tudo é super leve. Galera, claramente ela tá pegando a 1.21.2, mas apesar disso tem bastante conteúdo no geral de herói pra você jogar nessa Adam. Espero que vocês curtam, não esqueçam de deixar o like que ajuda demais o canal, hype o vídeo pra apanhar o canal e compartilha esse vídeo com todo mundo pra ajudar o canal. E deixa aí nos comentários qual o seu herói favorito, meu, meu, o Homem-Araia, e qual é o seu? Deixa aí nos comentários. Tá assim, de início, de início pra vocês entenderem, galera, é um Adam muito leve. Quando eu quero dizer que ela é leve, ela é leve demais. Mas ela tem vários personagens. Começaremos, tipo aqui, o Arqueiro Verde, ó. Todos os personagens, você vai ter uma skin básica aqui, roupinha básica pra você usar, ó, tem até o arco flecha nas costas e tal. E temos aqui o arco, ó, e o arco totalmente bem bonito em 3D, ó, como vocês podem ver. E tal, e você vai poder mirar e acertar o inimigo com o arco. É simples, é um arco flecha. É um arco flecha, você vai mirar e vai acertar a flecha, é isso. Não tem muito o que dizer, não tem flechas de outro tipo, mas só tem um arco flecha, é isso. O poder do Arqueiro Verde é arco flecha, né? Então assim, dá pra você acertar a flecha no inimigo, é isso. Basicamente, você vai mirar no inimigo e vai acertar a flecha. Esse daqui é o primeiro traje do Arqueiro Verde pra gente aqui. Aí tá, como eu disse, tem herói da Marvel e da DC, então vai variar. Temos aqui alguns, vamos deixar separados aqui alguns outros e tal, mas também temos aqui o Homem-Formiga. O Homem-Formiga, ele vai ter claramente os seus poderes. Ele tem o poder de ficar pequenininho. Olha o tamanhozinho que eu fiquei, eu fiquei uma formiguinha. Olha isso, galera, eu sou uma formiga. Eu sou menor que a abelha, olha isso. E ainda assim, eu solto partículas de areia quando eu ando e tal, mas muito legal. Foda que quando eu fico pequeno, eu não sei o que vai acontecer pra me voltar ao normal. Eu vou ter que pegar de novo o traje, galera. Aí tá, e tem aqui o modo gigante. Aí você vai ter a Mega Formiga, olha o tamanho dessa formiga, galera. Muito grande, olha. Big Formiga, Gigante Formiga. Então você vai ter essas três opções e tem aqui o modo normal. Você vai voltar ao normal. Então você pode ficar desde pequeno até Super Grande com o traje do Homem-Formiga. Aí nós também vamos ter aqui o traje do Anti-Veno, ó. Pode ver que tem até animaçãozinha aqui dele equipando. Ele vai ter os poderes do Homem-Aranha. Ele vai ter basicamente o poder de telha, soltando aqui telha pra prender os inimigos, né? E tal. Assim você vai soltar teia pra tudo quanto é alugado, ó. Você também vai ter as teias pra se locomover, ó. Pode ver, tem até animaçãozinha de locomoção, ó. Você pode estar voando de um lado pro outro com seus poderes de lançadores de telha. Seus poderes de telha... Telha do simbionte Anti-Veno. Esse Anti-Veno, galera, é o mesmo que você vê no jogo do Homem-Aranha 2 que o Peter Parker utiliza. É esse daqui. É o Veno, é o Anti-Veno, galera. Aquele, eu odeio o Veno, ele foi feito pra destruir o Veno. Então tá bem legal. Os poderes principais vão ser esse daí, galera. E assim, além desses poderes, além desses trajes, temos aqui o traje também do Arraia Negra, né? Arraia Negra, eu acho que é. Ele vai ter primeiro aqui o seu laser, né? Que é o seu laser básico. Ele vai virar no inimigo que vai soltar esse laser, botando fogo e destruindo totalmente. Aqui, ó, onde estiver virado. Ele também vai ter esse daqui que é tipo uma garra ou uma faca pra acertar os inimigos e causar dano neles. Tá, pessoal? Nós temos aqui outro traje de outros heróis. Tem um Pantera Negra pra vocês usarem. Ele vai ter as garras dele aqui. O Pantera Negra é bem simples. É basicamente as garras dele. Então você vai poder cortar os seus inimigos e causar dano neles aqui. Vai poder chegar aqui no inimigo e passar as garras. É basicamente isso. As garras do Pantera Negra. Não tem muito o que falar sobre essa parte. Você só vai poder utilizar aqui as garras pra enfrentar e derrotar os seus inimigos. Nós também temos aqui o traje do Capitão América. O Capitão América vai ter basicamente o seu escudo aqui, ó. Bem bonito e bem estiloso pra você estar utilizando. Com esse escudo você vai poder arremessar nos inimigos esse escudo aqui e tal. Ele vai ser basicamente de arremessar. Ele serve tanto pra defesa quanto pra arremessar e acertar os inimigos com ele. Claro que ele não vai pra muito longe. É meio bugadinho. Mas apesar disso dá pra você estar utilizando pra você se defender e enfrentar vários inimigos através do escudo do Capitão América. Aí nós temos também aqui o Capitão Frio, acho que é. Ele vai ter sua arma de laser bem bonita. Tem uma armazinha bem modelada pra você acertar. Onde você acertar vai acertar basicamente o poder de congelar. Congelando o inimigo aonde você acertar com essa bolinha de gelo. Basicamente. É um poder bem legal e bem interessante. Também temos aqui o Falcão Capitão, né? Que é esse daqui. O Falcão Capitão. Primeira coisa. Diferença principal. Ele vai ter as asas do Falcão pra poder se locomover. Vai ter também o escudo do Capitão América. Então dá pra você estar simplesmente atacando os inimigos com o escudo. E poder estar voando aqui. Utilizando as asas do Falcão. Então é uma mistura basicamente de Capitão América com o Falcão. Bem interessante. Bem legal mesmo, galera. Olha isso. Bem legal pra você estar enfrentando e se divertindo bastante com isso. Isso é bem legal mesmo. Tá. Aí além disso daqui. Também vamos ter aqui outros trajes de outros personagens aqui da obra. Deixa eu ver aqui. Vou pegar mais alguns trajes daqui. Pra gente deixar meio separado aqui. E tal. Vai ter primeiro esse traje. Ué, peguei do Falcão. Não quero do Falcão não. Tá. Nem esse. Temos aqui esse daqui que é o traje do... Do... Acho que é. Daqueles... É de assassino esse traje? É Deck Warrior. Não sei o que é esse daqui. Ele tem um Falcãozão e esse traje. É isso. Basicamente. Eu nem sei quem é o personagem que utiliza esse traje. Mas legal. Então vamos ver os trajes do Doutor... Doutor Estranho, né? Basicamente. Ele vai ter a espada dele aqui pra você utilizar. E ele também tem o poder do escudo. Podendo se defender dos ataques do inimigo com essa magia. Ele também pode estar voando. Igual alguns personagens. Então é bem legal o Doutor Estranho, né? Doutor Estranho. Doutor Estranho. Bem legal ele. Temos também o nosso querido Oded. Pô. Que tá bem bugado aqui. Porque eu equipei e ele ficou bugado. Mas tudo bem. O Deadpool vai ter as duas katanas lá deles. Pra você cortar os inimigos. Sushizinho! Vamos cortar! As katanas do Deadpool. Vamos tentar o Deadpool aqui. Pra vocês brincarem. Se divertirem. Temos também aqui o Exterminador. Exterminador também. Ele vai ter duas katanas. Pra utilizar. Ele é bem igual o Deadpool nessa parte. Não tem diferença nenhuma. Só que a diferença é que o Deadpool é 10 vezes melhor do que o Exterminador. Mas o Exterminador também vai estar aqui como opção pra vocês também utilizarem. Aí além do Exterminador, temos aqui o Flash. Vai ter outros personagens aqui que eu tô deixando separado pra gente testar aqui. E tal. Ó, vai ter o Flash, galera. O Velocity tá mais rápido do mundo. É o Flash. Ó, esse daqui é o traje dele. O traje dele tá bem bonito e tal. Vocês vão poder utilizar à vontade. Super rápido. Olha isso, galera. Esse daqui é o traje do Flash. Olha isso. Muito legal mesmo, galera. Ele tá muito incrível. Olha isso. Vai ter super velocidade. Vai soltar esses raios. Basicamente assim que você correr. E é muito legal, galera. Muito legal mesmo. Tem também aqui o cara... Acho que é Atômico. Atômico. É um poder de chamas. Ele basicamente vai virar o tocho humano aqui da vida. Ele vai ficar pegando fogo. E vai ter o poder de voar. Igual a maioria dos... Que usa ter poderes de fogo. Tem de voar. E também ele vai poder soltar bolas de fogo. Pra acertar os inimigos, basicamente. Mas bem legal. Os dois poderes dele de voo. E tanto de chamas também. Aí também vamos ter aqui o Black Wing. Eu acho que esse aqui é o Thor. Não. Que cara é esse aqui? Eu não sei quem é esse cara aqui, não. Eu acho que é o raio negro. É o raio negro. Ele tá bugado, mas se é o raio negro. Você vai poder ter os poderes de raio dele aqui, ó. Pra acertar os inimigos com o raio aqui, ó. Bem legal. A textura tá bugando. Algumas modelagens estão bugando da Adam. Mas não é todas, não. E tal. Às vezes buga. Às vezes desbuga. E tal. Acho que é a versão do Mine. Mas vocês vão poder ter o poder aqui de soltar raios muito legal. Do Adão Negro. Adão Negro não é. É. Eu esqueci o nome desse personagem. Ó. Nós também vamos ter os heróis aqui. Da Marvel como o Homem de Ferro. Tendo várias Mach. Temos aqui a Mach 41 pra vocês usarem, ó. Tem toda a animação de você utilizando. Primeira coisa, ela voa. Bem legal. E segunda coisa, ela tem o reator. Muito top mesmo. Então vocês vão poder usar a Mach 41 à vontade do Homem de Ferro aí. Muito legal. Olha esse design, galera. É muito incrível mesmo. Você vai poder voar e tudo mais. Então ela vai trazer uma sensação muito incrível de você ter a armadura do Homem de Ferro. Aí vocês também vão ter aqui a Mach 45. Que é basicamente bem parecida. Só que é bem melhor e tal. Os poderes serão os mesmos e tal. Só que muda o design da Mach. Tem outras Machs que eu vou mostrar aqui pra vocês. Que eu acho que é até melhor mostrar todas as Machs do Homem de Ferro já. Porque aí o Homem de Ferro já sai de linha. Tem também a Mach 47. Que essa daqui é usada no filme do Homem-Aranha. Mas os poderes são os mesmos. Pode estar voando. E muito mais. Aí vocês também vão ter aqui o nosso querido Capitão Pátria. Pra utilizar. O principal poder é Super Força. Mas além disso ele vai ter os lasers dele. Pra estar utilizando e acertando nos inimigos. Galera. Então vocês vão poder usar os lasers pra causar dano nos inimigos. Muito foda mesmo. Além de ter Super Força. Voo. E muito mais com esse cara galera. Muito roubado. Muito roubado. Aí além do Capitão Pátria que nós temos aqui. Nós temos alguns vilões do Flash aqui. Como Sarvitar, Flash Reverso e tal. Tem outros personagens aqui né. Só colocar aqui. Eu nem sei quem é esse daqui. Mas tá. Tem aqui ó. O Sarvitar bem grandão e tal. Muito legal o Sarvitar né. Que ele usa tipo armadura. Então vai ter os raios azuis ó. E ele vai ser super rápido também. Igual o Flash. Aí além do Sarvitar. Também temos o Flash Reverso. Pra você usar. Além dele ficar vibrando. Ele vai ter raios vermelho em vez de ser azul. E olha isso. Muito foda mesmo galera. Vai ter até o Flash Reverso. Pra vocês usarem. Muito top. Aí temos também aqui o Soldier Boy né. E tal. E o seu escudo aqui pra você utilizar. É o escudo do Soldier Boy. Não tem muito pra falar. O Soldier Boy e seu escudo. Temos também galera. O Godspeed. Pra quem gosta do Godspeed aqui ó. Os raios amarelos e tal. Muito foda também. Também vamos ter aqui o Godspeed. E temos aqui também. Esse daqui. Atom. Atom. Eu não sei quem é esse Atom não galera. Eu acho que ele deve ter super força. Porque que nem agora. Ele pegou quase agora. Ela usou skin. Mas ele pegou. Agora bugou. Eu acho que ele tem super força galera. Porque não ganhou nenhum item. Então possivelmente é um personagem que tem poder ter super força. Mas tá. Vamos ver os próximos personagens aqui. Aí além disso temos aqui vários trajes do Homem-Aranha. Temos o Superman e temos outros personagens. Eu vou finalizar aqui com os do Flash né. Que é o Zoom. O Zoom é o último. Tem raios azuis também ó. Muito legal e tal. Olha isso. Também temos o Zoom aqui. Um vilão incrível do Flash. Pra você usar. Aí temos aqui o Thorne. É o nosso querido Rei do Trovão. Ele vai ter os poderes de soltar raio. Vai ter o Mjolnir. Que você vai poder utilizar aqui. Para lutar com os inimigos. Eu achei que podia atacar ele. Mas não pode. Mas mesmo assim ele é assim muito legal. Ele vai ser como se fosse um martelo. Pra você utilizar. E os raios dele. Aí além do nosso querido Thor. Temos também o Superman. Superman vai ter os seus poderes. Tanto de voar. Se eu não me engano ele tinha o poder de congelar. Eu não sei porque ele não tá aparecendo. Vai ter o seu laser aqui ó. Laser básico. Que muitos deles tem. Vai ter também o seu poder de congelar. Podendo congelar o inimigo ó. Como vocês podem ver. Então você vai ter o poder de gelo. Congelamento. Além da super força. Poder de voo. E muito mais com o Superman galera. Muito foda mesmo. Aí temos o Homem-Aranha. O Homem-Aranha ele vai ter três trajes. Primeiro o traje clássico do Homem-Aranha aqui. Bem legal e bonito. Os três trajes vão ter os mesmos poderes. Depois temos aqui esse traje dois. Tem com detalhes pretos e tal. Muito foda. E esse traje três com detalhes pretos e dourados também. Muito legal. Os poderes vai ser basicamente a telha. Que ele é certo. Igual o Venom. O Antivenom. E também o lançador de telha. Para se locomover de um lugar para o outro. Basicamente isso galera. Esses são todos os heróis da Adam. Temos Marvel. DC. The Boys. Tem Flash. E muito mais para você jogar e se divertir. O download vai estar na descrição. Não esqueça de deixar o like. Inscrever aí no canal se for inscrito. E compartilhar esse vídeo com todo mundo galera. Adam está muito legal e bem leve para você jogar e se divertir.